Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui quem vos fala é Angela Braga Vim trazer uma ração arrumadinha pra gente fazer super simples, super básica, super fácil Mas que vai te deixar elegante, por isso o nome ração arrumadinha Bora lá? Bora comigo? Vou posicionar vocês aqui O corte não tem erro, por isso que eu não cortei lá na mesa com vocês Você vai pegar 2 metros de tecido, né? 2 metros Você vai tirar o cós, 20 centímetros, desses 2 metros vai ficar com 1 metro e meio, né? Aliás, vai ficar com 1 metro e 80 E desse 1 metro e 80 você vai cortar o meio na largura do tecido, tá bom? Não tem dificuldade nenhuma Eu vou só posicionar vocês aqui e já mostro como é que a gente vai fazer, tá bom? Meninas, olha, eu resolvi mostrar aqui pra vocês que eu acho que vai ficar mais fácil o entendimento Ó, eu tenho aqui, eu tinha 2 metros, eu já tirei aqui o meu cós Ó, tá aqui o meu cós Tá? 20 centímetros por 1 metro e meio, que é a largura do tecido, tá? Aí eu vou dobrar ele assim, ó Estão vendo aqui, orela com orela Vou dobrar ele assim, aqui eu já tirei o cós Eu vou dobrar ele na largura Aqui, ó Eu posso dobrar ele na largura e cortar E cortar aqui em duas partes Como eu tenho 1,80 Já me sobrou aqui 1,80 Eu vou ficar com o que? 90 centímetros de altura de pala E 3 metros de roda de saia Certo? Porque aqui eu tenho 1,5 Eu tenho 1,80 de tecido E 1,5 é a largura normal dele Certo? Então aqui eu ficaria com 90 centímetros, né? Por 3 metros Porque eu vou reunir 2 pedaços de 1,5 metro Deu pra vocês entenderem? Se isso, se vocês cortarem assim Se vocês cortarem assim Ó Eu tenho 1,5 metro de tecido Se vocês cortarem assim Aí, aqui, orela com orela No comprimento do tecido Ó No comprimento do tecido Onde você mede Certo? Eu vou ficar com duas Dois quadrados, não Dois retângulos, né? De 75 Que é a largura do tecido É 1,5 metro Eu vou cortar o meio E vou ficar com 75 centímetros Né? Por 1,80 cada 1,80 vai dar 3,60 Não é isso? 3,60 metros de roda de saia Cortando dessa forma Eu vou ficar com a saia mais curta Porém, com a maior roda E cortando da outra forma Eu vou ficar com uma saia mais longa Porém, com menos roda Certo? Mas de todas as duas formas Eu vou gastar 2 metros de tecido A primeira coisa que eu faço É tirar O meu cos E o restante É onde eu corto a saia Tá bom? Se você for colocar um bordado em inglês Faz dessa forma Aqui Que você vai ficar com 75 assim Você vai colocar um bordado A saia vai ficar longa Porque ainda temos aqui O... O... A pala, né? Que a pala a gente vai usar Digamos, 10 centímetros E vai sobrar 10 Com 75 São 85 Certo? Então, bora lá pra máquina Eu acho que agora foi mais claro Né? Pra vocês Pronto Vamos aqui pra máquina Aqui na máquina A gente vai unir As duas faixas Que a gente cortou, né? Pega na lateral E vai fazer a união delas Cortamos duas faixas Ou de 75 por 1,5 Cada uma Ou de 90 Por 1,5 E aí eu vou unir A forma de fazer as duas É a mesma coisa, gente É a mesma coisa Tá bom? Não muda nadinha A gente vai unir aqui Eu vou fazer como eu preciso Eu estou sem Sem ração A pronta entrega Eu estou fazendo aqui Em Em escala De duas em duas Mas aí Como eu vim trazer aqui no canal Pra vocês Vou fazer Uma completa com vocês Agora eu vou fazer o acabamento Onde eu emendei Eu vou fazer o acabamento Vou passar aqui no overlock Caído aqui Eu coloquei na terra Onde eu fiz a emenda Eu faço o overlock E faço uma costura De segurança Vou rebater Essa costura Pela frente Aqui a minha emenda Eu vou passar uma costura Rebatendo aqui pela frente Isso além de assentar A minha costura Dá segurança Vou arrumando Coloco a costura Toda pra um lado Vou arrumando direitinho Sem puxar Certo Certo E aqui eu vou Colocar Esses nossos Três metros Ou três metros e sessenta Depende de como vocês cortaram Vou colocar na Faixa da cintura Certo Frente do meu tecido Frente Com frente Aqui ó Frente Com frente Vou vir aqui Um vídeo anterior a esse Eu já postei Explicando Como Eu vou acoplar Minha saia A roda da saia Ao Apala Tá bom Então Tudo isso já vai ter Aqui no vídeo Eu expliquei detalhadamente Pra você ter segurança Pra colocar Ter certeza Que vai dar certo Eu expliquei Como é que vocês vão Fazer Tá bom Aqui a gente vai Pregando Até O final Ó Ó Como vai ficando Aquelas saias Escolares Né gente Por isso que eu gosto De fazer pregas Porque eu acho Muito bonitinho Esse tecido Que eu tô usando É o Oxifor Tá Você pode fazer Com a camisaria Com o Tactel Com elastano Com viscose Com Gabardini Tuei Muitos 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 Tecidos Que dá pra você Fazer Esse mesmo Modelo E a gente Vai aqui Até Tô colocando Praticamente Uma em cima Da outra Olha A fundura Ó Tem mais de Dois centímetros De fundura Tá bom Quanto maior A saia Pra você Acoplar Mais próximo E maior A prega Que você vai dar E mais bonita Fica a saia Minha deusa Fica essa música Na cabeça Até Desarrumando É perfeito Fica a saia E aí Eu tô pensando Aqui O título Que eu vou Colocar Nesse Vídeo Vocês Sabiam Que até O título Que a gente Usa Pra colocar Influencia Na busca De vocês Pra vocês Encontrarem Mais rápido Eu vou Até o final Aqui E já Volto Com vocês Tá bom Pra não Ficar Muito Longo O vídeo Que a gente Ainda vai Colocar Os aviamentos Pronto Olha Todo mundo Feito as preguinhas Tudinho Agora eu venho Por aqui E vou Rebater Essa costura Que eu falei Pra vocês Venho Com uma costurinha Bem fininha Aqui Eu vou Só rebater Com uma costura Porque eu quero Colocar Uma fita De setinho Aqui Como eu falei Pra vocês É uma ração Arrumadinha Pra não ser Aquela ração Básica Né Uma ração Arrumadinha Então Vamos Fazer Ela Bem Fofinha Vamos Aqui Até O Final E Aqui Eu venho Com a minha Fita De setinho E vou Colocar Aqui Onde eu passei A costura Você pode Fazer Tudo isso Junto Tá bom Já Inclusive Falei Isso Pra vocês Eu tô Fazendo Aqui Passo A passo Que é Pra ficar Mais fácil Pra vocês Entenderem Mas você Pode Já Vim Passando Esse pé De ponto Já Colocando Essa Fita Qualquer detalhezinho que a gente coloca Na nossa saia Vocês podem até Comprar uma saia Pronta Básica E vocês Mesmo Com a intuição Dos próprios guias Vocês colocam Os aviamentos Você pode Você pode colocar Manual Costurando a mão Você pode colocar Cola Pra tecido Que Dá certo O importante é Querer E fazer Né Não basta Só querer Eu posso Eu quero Eu faço E eu consigo Todos os dias Falem Essas palavras Que vocês Vão ver As coisas Acontecendo Na vida De vocês Eu posso Eu quero Eu faço Eu consigo Eu sou merecedora Eu atraio Isso atrai Positividade Isso atrai Força Olha como Já dá um charme Certo Daqui Nós vamos Fechar Nossa saia Já aqui Na outra Lateral Vamos fechar E fazer O acabamento Vem aqui Toda a lateral Faz o acabamento E faz o pé de ponto Aí a gente Vai ver O que Que a gente Vai Colocar De aviamentos Nessa saia Fecha Toda a lateral Saia fechada Eu vou vir aqui E vou fazer O acabamento De onde eu acabei De fechar Tá? Não esquece De dar o teu like Aproveita Que eu tô aqui Olha Fazendo Overlock Dá o teu like Corre menina Isso não custa nada Pra vocês E pra mim É muito 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 Importante Nosso canal Tá crescendo Nosso canal Tá Graças a Deus Tá sendo bem Assistido Então Eu conto Sempre com vocês Pra que Isso seja Apenas o começo Ó Venho aqui Vou rebater Exatamente Como eu fiz Com a outra costura Venho aqui Por cima Isso aqui Uma inscrita Me deu uma ideia Também Nessas emendas A gente fazer Ponto decorativo Você pode fazer Aí na tua casa Escolhe um ponto Decorativo E faz Nas duas emendas Um ponto decorativo Se você quiser Pode ser Até numa linha De outra cor Tudo Tudo é charme Usa a tua criatividade Procura-se uma tesoura Procura-se uma tesoura Pronto Rebatido Agora a gente vai Aqui pra Pra borda Eu vou colocar Esse bordado Do mais estreito Vou usar esse mais estreito Pra Dar só aquele detalhe Como a gente já falou É uma ração Arrumativa Ó Venho aqui Frente do meu bordado Deixa eu pegar o outro lado Vou pegar a outra ponta Ó Frente do meu bordado Com frente do meu tecido Vou Ó Dar uma Duas dobradinhas Pra fazer O acabamento Quando eu vier com o outro por cima Eu faço a mesma coisa Mas por que? Não pode emendar? Pode também Pode emendar Não tem problema Aqui a gente vai Como a nossa saia ficou com quatro Uma ficou com três Outra com três e sessenta Não é isso, gente? Das duas formas que eu ensinei a cortar Aí se você quiser que ela fique com quatro metros de roda Você compra dois metros e vinte Você tira os vinte centímetros E Sobra os dois metros E aí você corta no meio E Emenda E aí Vamos lá. E aí, eu vou terminar de fazer isso aqui, vou fazer o acabamento e volto com vocês. Pronto, olha. Terminei, fiz o acabamentozinho, agora eu venho aqui pela frente, jogo a minha costura para cima, para o lado da saia. E vou posicionar aqui a minha fitinha de cetim. Se você tiver uma fita mais larga, se estiver fazendo essa chave para essa chave... Ai, gente, de onde que eu tirei chave? Hum. Agora enrolou, né? Se estiver fazendo essa saia para caboclo, você pode, ao invés da branca, colocar a verde. A fitinha verde fica maravilhosa. Tá bom? Então... Vamos lá. Ó. Pego... Não vou nem rebater a costura, já vou direto colocando aqui a nossa fita. Vamos dar dois... Dois trabalhos. Só ajeito direitinho. E vou colocando a nossa fitinha de cetim. Fica bonitinho. Então... A gente vai fazer isso aqui até... Toda a barra da saia. Vou colocar um setinho. Minha mãozinha aqui atrás, gente, não está puxando não, tá? Está só ajudando para a agulha correr melhor aqui em cima. Porque fica mais grossinho devido à costura por baixo. É isso só para correr aqui no dente. E aí eu vou dar continuidade aqui, fazer em toda a barra da saia, olha. Que gracinha, tá? E volto com vocês. Olha, gente, que gracinha que ficou a barra da saia. Terminei essa e coloquei mais uma fitinha. Agora a gente vai fazer a parte do cós. Eu vou só fazer aqui o acabamento. Era para ter feito antes de voltar com vocês, para não fazer barulho. A gente vai fazer o acabamento e a gente vai dobrar o cós, colocar o elástico. A gente está prontíssima a nossa saia. E aí E aí E aí Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Coisa aqui, né? Eu vou, depende da grossura do elástico que você vai usar, tá bom? Eu vou dobrar aqui um centímetro a mais do elástico que eu vou usar e faço o fechamento. Quando eu estiver chegando próximo, pra fechar, eu deixo uma abertura de mais ou menos 4 centímetros pra eu colocar o elástico por aquela entrada. Venho mantendo a mesma altura. Se quiser ir no ferro, vai no ferro, vinca, pra não ficar nada torto. Dizem que isso só bebe 10 anos. Não, não, não. Vai ser de 15 anos. Vamos. 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 Um. Beijo, muito axé na vida de vocês. Tchau. Obrigado.